Boa noite. Boa noite. Governo autoriza mais de duas mil vagas de cursos de medicina no Brasil. Parque na Chacra do Jockey prometido há oito meses pela Prefeitura ainda é só um projeto. Homem morre ao ser assaltado e baleado dentro de estação do metrô no Rio de Janeiro. Novo modelo de passaporte terá validade de 10 anos e será 64% mais caro. E na série A Cara de São Paulo, Marika Gidale, bailarina, diretora e coreógrafa que inovou a dança no Brasil. Há oito meses a Prefeitura encampou o terreno da Chacra do Jockey na Zona Oeste de São Paulo e prometeu transformá-lo num parque. Mas até agora praticamente nada foi feito. Segundo a Prefeitura, o projeto ainda está em licitação. A placa anuncia que aqui vai ter um parque, mas de concreto mesmo, só o cimento do gradil do terreno. E alguns homens trabalhando na construção de uma EMEI e de uma CEI, que ficarão no mesmo terreno, mas não fazem parte do projeto do parque prometido pela Prefeitura. O terreno de 150 mil metros quadrados foi entregue ao município em outubro do ano passado, para pagar dívidas de IPTU que o Jockey tinha. Na época, a Chácara do Jockey foi declarada de utilidade pública e o prefeito Fernando Haddad anunciou a criação de uma área verde. O campo chegou a abrigar o treinamento dos cavalos, mas hoje é ocupado por uma escolinha de futebol, que será mantida. Para nós vai ser muito bom, para os pequeninos muito bom e para os moradores mais ainda, porque tem uma área de lazer onde não tem São Paulo e aqui dentro nós temos isso. Segundo a Prefeitura, serão investidos 30 milhões de reais para transformar este espaço em um parque. A promessa é construir aqui quadras esportivas, pistas de skate e também trilhas para a caminhada. Mas até agora, oito meses após a aquisição deste espaço, muito pouco foi feito. Há duas semanas, os moradores tiveram uma reunião com a vice-prefeita Nádia Campeão para tratar do assunto. A vice-prefeita prometeu para a gente que até a segunda quinzena de julho, uma reunião pública vai ser feita, para que eles apresentem um pré-projeto. Só que a gente acredita que, pelas promessas da Prefeitura, esse volume de obra tinha que ser mais rápido. A Prefeitura alega que o projeto ainda está em fase de licitação. Uma empresa de arquitetura e uma empreiteira ainda serão definidas. A abertura do parque ainda é incerta e acontecerá em etapas, de acordo com o mandamento dos trabalhos. É um oásis aqui para a nossa região, não só do Butantã, como dos bairros do entorno, Morumbi, bairro Jaqueline e também dos municípios, do Taboão, Imbu e Tapicerica da Serra. Então é uma atividade, um projeto inédito e muito importante para toda a população. Incêndio atinge a loja de móveis Etna, que fica na marginal Tietê, na zona leste de São Paulo. O fogo foi controlado durante a madrugada e ninguém ficou ferido. O incêndio começou no fim da noite, quando a loja já estava fechada e não havia clientes nem funcionários. O fogo atingiu parte do estoque, cheio de móveis, estofados, material que pegou fogo rapidamente. Os bombeiros usaram máquinas pesadas para abrir buracos nas paredes e conseguir entrar na loja em chamas. O incêndio foi controlado por volta das três e meia da manhã. A cortina de fumaça chegou a prejudicar a visibilidade na marginal Tietê, que para facilitar o trabalho dos bombeiros, teve uma faixa da pista local interditada. Cobriu de fumaça, daí o bombeiro veio, parou um pouco, daí começou por volta de cinco e meia da manhã de novo a fumaça. Parecia a nebrina, né, que estava com nevoeiro, né, e ficou a noite inteira isso, para, dá uma diminuída, aumentava. As mercadorias queimadas viraram entulho, depositado no estacionamento da loja. Depois de mais de 12 horas do fogo controlado, ainda há fumaça. E os bombeiros continuam à procura de pequenos focos, num trabalho de rescaldo que pode entrar pela noite. Só depois que as equipes do Corpo de Bombeiros deixarem a loja, é que será feita uma perícia para investigar o que causou o incêndio. Essa unidade da loja, inaugurada em 2007, com 11 mil metros quadrados de área, só deve reabrir ao público na semana que vem. Um homem foi assassinado num assalto no metrô do Rio de Janeiro. Até agora, ninguém foi preso. Imagens que circularam nas redes sociais mostram a vítima no chão, dentro da estação uruguaiana do metrô. Segundo a polícia, o passageiro tinha 46 anos. Testemunhas disseram que ele carregava uma grande quantidade de dinheiro. De acordo com o metrô, o homem foi abordado por três criminosos, um deles armado. Foram disparados três ou quatro tiros. Outra pessoa foi atingida na perna por estilhaços de bala e socorrida no local. A estação de metrô ficou fechada temporariamente. Na operação Lava Jato, documentos analisados pela Polícia Federal podem comprovar delações premiadas, segundo as quais a empreiteira Odebrecht tinha acesso a informações privilegiadas da Petrobras e influenciava nas licitações. Em duas mensagens de 2007, Rogério Araújo, diretor da Odebrecht, combina a participação da empreiteira na licitação para as obras de terraplanagem na refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Ele teria informações sobre o orçamento interno do projeto, que eram confidenciais da Petrobras. Rogério está preso. Vamos agora ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A convite do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, à nata do PMDB, visita hoje e amanhã a cidade das Olimpíadas. Vão passar pelo Rio de Janeiro, Michel Temer, Eduardo Cunha, ministros do PMDB e algo como 40 deputados federais da legenda. Participam de um jantar, hoje à noite, na casa de Eduardo Paes e visitarão as obras das Olimpíadas. Essa pagelança do PMDB no Rio tem o objetivo de levar o nome de Eduardo Paes à vitrine, como uma alternativa do PMDB à sucessão presidencial de 2018. Eduardo Paes é uma liderança regional, combina mais com a disputa pelo governo do Estado, por exemplo. Faz um pedaço do PMDB e imagina que as Olimpíadas do ano que vem darão a ele uma projeção nacional. Antes de ganhar o país, Eduardo Paes vai ter que ganhar o próprio PMDB. O nome dele está longe de ser uma unanimidade no partido. Um grupo do PMDB sonha em atrair gente de fora para ser candidato da legenda. Esse grupo quer atrair José Serra, que é um tucano que hoje está meio sem espaço no PSDB. Esse grupo do PMDB deseja fazer de Serra o candidato do partido à sucessão de 2018. Poucas vezes uma sucessão presidencial foi tão antecipada como essa de 2018. Deve-se esse fenômeno à fragilidade do governo Dilma Rousseff. Os partidos enxergam no governo Dilma uma espécie de fim de ciclo do PT no poder federal. É grande também a ebulição no PSDB. Os tucanos, depois de perder quatro sucessões presidenciais para o PT, sonham em retornar ao Palácio do Planalto em 2018, talvez até antes. Dessa vez, Aécio Neves não está só. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, se equipa para disputar a vaga de candidato à presidência com Aécio. É natural que os partidos se mexam. O que é lamentável nesse jogo todo é que os nomes apareçam mais do que as ideias. Você ganha um doce ou uma passagem para o Rio de Janeiro para visitar as obras das Olimpíadas se for capaz de dizer o que oferecem PMDB e PSDB como projeto alternativo para o país. Na hora H, na hora da decisão, entram em cena os marqueteiros, a campanha vira um grande videoclipe e o eleitor elege a presidente da República a melhor encenação, não o melhor candidato. Boa noite. Para Mari Cajidale, a dança é mais que uma expressão da arte. Em 44 anos, à frente do grupo de balé estágio, uma coreógrafa mostrou que é possível fazer política, trabalho social e difundir a cultura brasileira. Por tudo isso, Marika é uma personagem que é cara de São Paulo. Não se engane com o corpo frágil. Aos 78 anos de idade, a força de Mari Cajidale não se vê, se sente. Bailarina, diretora, coreógrafa, húngaro-paulistana. Quando chegamos aqui, de repente fui abraçado por essa terra, então para mim foi tudo de bom. Que é a primeira vez que eu não tive que ficar com medo de cair bomba, ou então alguém está me perseguindo. Há 10 anos fora dos palcos, ela continua à frente da companhia balé estágio, que criou em 1971 com o marido, o também bailarino e coreógrafo Décio Otero. Eram tempos difíceis para a arte. Nasci na ditadura e veio com uma ideia de sobreviver, que já era meio perigoso, né, sobreviver aqui naquele momento. Além de levar arte para o Brasil inteiro, o balé estágio também foi o primeiro a trazer a música e elementos da cultura brasileira para os palcos de dança. E isso fica bem claro aqui nas paredes da sede da companhia, onde estão os cartazes de todo esse repertório. O estágio já dançou a Donira Barbosa, Vila Lobos, Chico Buarque de Holanda, encenou o Ariano Suassuna. Nestes 44 anos foram encenadas mais de 80 coreografias. Para mim, desde o Lago do Cisne até o balé mais contemporâneo, se é bem feito, para mim é maravilhoso. O nosso caminho é esse. O lado político e social também fazem parte dessa trajetória. Marika coordenou por sete anos um trabalho de dança dentro da antiga FEBEM. Hoje o estágio recebe jovens carentes no projeto Joaninha. O trabalho já chegou a atender 300 jovens, mas está sem patrocínio. Mesmo assim, resiste com 70 alunos totalmente custeados pela companhia. O foco é levar essa coisa da arte, da dança para frente, lutar pelas ideias da gente. Na chuva, na trovoada, com sol, sem sol, a gente está aí trabalhando. E assim vamos, se Deus quiser. Em visita à Itália, a presidente Dilma Rousseff convida empresários para investir no Brasil. Dilma desembarcou em Roma nesta manhã, vinda da Rússia, onde participou da cúpula dos BRICS. Ela almoçou com o presidente italiano, Sérgio Mattarella. Depois, encontrou-se com José Graziano, diretor-geral da FAO, órgão da ONU para Alimentação e Agricultura. Ele foi responsável pelo programa Fome Zero no início do governo Lula. Dilma também se reuniu com o primeiro-ministro da Itália, Matteo Renzi. Disse que apresentou a ele e também ao presidente Mattarella o novo plano de concessões do governo brasileiro. O projeto prevê a privatização de aeroportos, portos, rodovias e ferrovias e espera atrair mais de 198 bilhões de reais em investimentos. Discutir tanto com o presidente quanto com o primeiro-ministro as oportunidades de investimento que se abrem no Brasil, na área de ferrovias, por exemplo. Várias empresas italianas podem participar dos leilões, assim como na área de rodovias, portos e aeroportos. Eu, na verdade, convidei todos os empresários italianos a intensificarem ainda mais sua presença no Brasil, por meio da participação nessa nova fase do programa. Os Ministérios da Educação e da Saúde vão abrir 2.290 vagas para o curso de medicina em escolas particulares de 10 estados. A medida faz parte do programa Mais Médicos com o objetivo de garantir atendimento a 36 municípios considerados prioritários pelo governo e entra na meta de criar 11.500 vagas em cursos de medicina em todo o Brasil, incluindo instituições de ensino superior públicas e privadas. É uma nova maneira de desenvolver o processo de regulação do ensino superior. Ou seja, o Mais Médico, a partir de hoje, ele se consolida não apenas como uma política emergencial de provimento de profissionais médicos para atender as necessidades da atenção básica do país. É uma política estruturante da formação médica no Brasil. O ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, afirmou que com esse anúncio o governo totaliza cerca de 7.600 novas vagas de graduação em medicina até 2016. Segundo ele, a medida deve levar atendimento médico para o interior do país. Foi apresentado hoje o novo modelo de passaporte brasileiro. O documento passa a ter validade de 10 anos. O passaporte comum continua azul, mas a capa ganhou cinco estrelas representando a constelação do Cruzeiro do Sul e a inscrição Passaporte Mercosul em amarelo. O valor do novo documento também mudou. Passou de R$ 157 para R$ 257. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, justificou o aumento, dizendo que o valor tinha como base a inflação. A taxa para emissão do passaporte não sofre alteração desde dezembro de 2006. As novas expedições e as renovações já obedecem as novas regras. Quem possui o documento antigo pode continuar usando até o prazo de validade. O Anime Friends, o maior festival de cultura pop da América Latina, começou hoje em São Paulo. O evento reúne shows musicais, feira de quadrinhos, concursos de cosplay e campeonatos de videogame, entre outras atrações. O interessante é que a cada ano o festival, que atraía principalmente jovens descendentes de japoneses, registra a presença crescente de um novo público, mais brasileiro. Logo cedo, o tamanho da fila não era brincadeira. Gente que contou os dias do ano para chegar a essa data e poder tirar do guarda-roupa fantasias muito bem trabalhadas. Você que fez essa fantasia toda? Sim, foi eu e meu pai. Quanto tempo durou para você conseguir? Seis meses. Outros que vivem como verdadeiros japoneses e vieram para se sentir em casa. Tem gente que acha que eu estou indo para um casamento, tem gente que acha que eu estou de fantasia. E não, eu estou só me inspirando na moda deles, que é assim, exagerado mesmo. Tudo isso dá para ver no festival Anime Friends, que em 2015 completa 12 anos. Aqui, tudo remete ao Japão e à cultura pop. Os desenhos, os quadrinhos, os videogames, as músicas. É a chance de o brasileiro fazer uma visita à terra do sol nascente sem sair da capital paulista. E o público adora. A simpatia dos brasileiros pelos animes japoneses estourou com a vinda de Cavaleiros do Zodíaco, desenho que foi exibido pela primeira vez em terras nacionais em 1994. E se tornou febre entre a criançada. Outras séries japonesas vieram no embalo, como Dragon Ball Z e Naruto. Anda, não fora daqui! Mas, cara sensei... Mas essa memória afetiva do brasileiro que assistiu o anime quando era criança é muito mais do que simplesmente nostalgia. Já virou estilo de vida. Prova disso é o tamanho dessa feira aqui e a quantidade de novos mangás e animes que surgem a cada dia, que são cada vez mais consumidos pelos brasileiros. Tem gente que está ficando até famoso só de cantar abertura de anime. Aí o Brasil é o nome dessa capixaba que já conseguiu 60 milhões de visualizações em sua página no YouTube. Ela teve que aprender um pouco de japonês para cantar algumas letras. Eu estou fazendo show por todo o Brasil. Eu acho que o brasileiro tem uma afinidade maior com as outras culturas. É mais aberto a agregar essas culturas. Eu amo assistir anime, amo ver mangá, cosplay. É uma coisa que não dá para descrever. É um amor incontrolável. O festival Anime Friends 2015 fica no Campo de Marte, Zona Norte da capital. Serão dois finais de semana, neste e no próximo. Nas sextas-feiras vai do meio-dia às nove da noite, aos sábados e domingos das dez da manhã às nove da noite. Os ingressos variam de 40 a 100 reais. Morreu aos 83 anos o ator egípcio Omar Sharif. Famoso pela participação em filmes de sucesso como Doutor Divago e Lawrence da Arábia, Sharif sofreu um ataque cardíaco hoje no hospital no Cairo. Omar Sharif estava afastado da vida artística havia muitos anos e, segundo, o filho dele sofria de Alzheimer. O ator entrou para a história do cinema ao interpretar, em 1962, Sharif Ali, no épico Lawrence da Arábia, dirigido por David Lean. O grande sucesso de Sharif como protagonista foi com Doutor Divago, também dirigido por Lean, em 1965. O enredo é centrado na Rússia do início do século XX, até a queda do Czar Nicolau II. A atuação de Sharif em produções de Hollywood ainda inclui dramas e comédias, como Funny Girl, ao lado de Barbra Streisand. Em toda a carreira, Omar Sharif participou de 118 filmes, entre eles, os rodados no Egito, na década de 50. Acontece em São Paulo a quinta edição da Expo Pizzeria. As pizzas saudáveis se destacam neste ano. Ela continua super popular. É o primeiro alimento consumido fora de casa. As pessoas gostam de comprar pizza. Quando elas pensam em fazer uma refeição rápida, a pizza vem em primeiro lugar. Só a capital paulista consome um milhão de pizzas por dia, sem novidade na preferência. Mussarela e calabresa são as mais pedidas. Mas será que a famosa vilã de quem está de dieta pode ser saudável? Com certeza, pode e deve ser saudável. A pizza saudável a gente parte da integral, que tem mais fibras, então ela é considerada mais saudável. Os queijos vegetais hoje em dia também. Também temos os queijos magros também, que a gente pode estar usando com lactose, mas queijos mais magros. E verduras, né? A gente pode estar brincando bastante, trazendo bastantes sabores com menos calorias e menos gorduras. A massa de farinha integral, ensina o chefe, é a base da pizza vegana, que não leva ovos, nem leite ou qualquer outro ingrediente de origem animal. Outra categoria que começa a aparecer nos cardápios é a da pizza sem glúten, proteína presente na farinha de trigo. No lugar dela, o chefe usa a de mandioca. Mas será que fica bom? Muito boa. Percebeu essa massa de quê? Tá percebendo? De mandioca. Olha, diferente. Ela lembra muito a tapioca, né? Sem sabor. Muito gostosa. Em termos de calorias, não tem muita diferença não entre as chamadas naturais e a pizza tradicional. A vantagem da massa integral é que ela dá mais saciedade, aí você come menos. E no caso do glúten, dizem os nutricionistas, que o nosso organismo tem mais dificuldade para digerir, e aí há o risco do inchaço. Eu acredito que o futuro é isso, é não só pizza mais saudável, né? Uma comida mais saudável, a pizza como a gente ama, também tem que se adaptar, senão acaba caindo as vendas. A feira acontece no Expo Center Norte, no pavilhão amarelo, e vai até amanhã. A entrada custa 50 reais. E você vai ver a seguir. Médico nos Estados Unidos é condenado por indicar tratamento de quimioterapia para pacientes sem câncer. E o drama dos imigrantes no Mediterrâneo. A guarda costeira italiana resgata centenas de pessoas em alto mar. Sabe quem mais vai curtir esse feriadão? Quem aproveitar o festival Taxa Zero Chevrolet. Só até sábado você encontra os nossos melhores carros, sem absolutamente nada de juros. Chevrolet Zero com Taxa Zero. Essa você não pode perder. Não é só isso, não. Onix Seleção com os melhores itens de série. Só 39.990. Com Taxa Zero em 36 vezes. Festival Taxa Zero Chevrolet. Aproveite o feriadão para sair de carro novo. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo. Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdio de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Liber, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. No Todo Seu de hoje a gente vai entender como as mães equilibram suas carreiras e a educação dos filhos. Tem entrevista com o ator André Dias e o musical com Tiago Varzé. Amarelo o deserto e seus temores. Pode ficar ligado no Todo Seu que é hoje às 10h30 da noite e eu estou aqui te esperando. Não é? Quem ficou aqui em São Paulo nesse feriadão teve um dia agradável com sol e temperaturas amenas. E assim também deve ser o fim de semana todo. Vamos à previsão com Luciana Magalhães. A área de instabilidade que provoca uma chuva forte no sul do Brasil influencia o tempo também em São Paulo. Apesar de chegarem enfraquecidas, mesmo assim elas provocam pancadas de chuva a partir da tarde nas regiões oeste e sul. Onde amanhã a máxima fica em 29 graus em Arassatuba. No centro norte paulista, tempo firme com máxima de 28 graus em Ribeirão Preto e de 26 em Franca. E na faixa leste, incluindo o litoral, a chuva deve vir de forma passageira, mas só à noite. Máxima de 28 graus em Caraguatatuba e também em Santos. Amanhã aqui na capital, as nuvens aumentam e chove à noite, máxima de 25 graus. E tanto no domingo quanto na segunda-feira, a temperatura sobe e o ar fica mais seco, com máxima de 26 graus nos dois dias. Um médico que receitou quimioterapia para pessoas saudáveis é condenado a 45 anos de prisão nos Estados Unidos. Ele montou um esquema para fraudar seguradoras e ganhar dinheiro. Ao menos 550 pessoas saudáveis foram diagnosticadas com câncer e tratadas sem necessidade. Dezenas de vítimas compareceram ao tribunal em Detroit para depor contra o médico apelidado de doutor morte. O FBI apurou que o médico Farid Fatah ainda prescrevia tratamentos caros e agressivos a pacientes que estavam em fase terminal. Entre 2007 e 2013, Fatah apresentou faturas num total de 225 milhões de dólares ao sistema de seguro-saúde estatal dos Estados Unidos. O Papa Francisco chegou hoje ao Paraguai na última etapa da viagem pela América Latina. Antes de viajar para o Paraguai, o Papa visitou o superlotado presídio de Palma Sola, considerado um dos mais violentos da América Latina. Durante a visita, Francisco ouviu depoimentos de presos e discursou, pedindo melhores condições no sistema carcerário. Ele chamou a atenção para o problema da corrupção na justiça e disse que reclusão não é o mesmo que exclusão. A proposta de reforma enviada pela Grécia aos credores europeus foi considerada minuciosa pelo Eurogrupo. Os negociadores disseram que o governo grego aceitou fazer algumas concessões. O primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, apresentou a proposta ontem aos credores. Os principais nomes da oposição conservadora grega apoiaram o conjunto de medidas anunciadas por ele. O documento entregue indica que Atenas aceitou mais medidas de austeridade, prevê um corte de 13 bilhões de euros nos gastos públicos e ainda se compromete com reformas na Previdência e na tributação. Com isso, a Grécia espera receber um socorro financeiro de 53 bilhões e meio durante três anos. A decisão sobre a saída ou continuidade da Grécia na zona do euro será tomada até o próximo domingo. 823 imigrantes da Líbia foram resgatados hoje pela Guarda Costeira Italiana em oito operações de salvamento. Desde o começo do ano, mais de 70 mil imigrantes chegaram em território italiano. O número é recorde, supera o primeiro semestre do ano passado, em que o país registrou 64 mil chegadas. O número de imigrantes em busca de proteção internacional na União Europeia subiu 68% nos primeiros cinco meses de 2015, em relação ao mesmo período do ano passado. Mais de 150 mil migrantes chegaram à Europa, pelo Mediterrâneo, desde o início do ano, segundo a Organização Internacional para as Migrações. Mais de 1.900 pessoas morreram durante a travessia. A União Europeia prevê conceder asilo a 60 mil imigrantes. Alemanha e França anunciaram que vão receber quase um terço desse total para auxiliar a Itália e a Grécia, países na linha de frente da onda migratória. A edição das 10 do Jornal da Gazeta fica por aqui. Uma boa noite para você. Fique agora com Ronifon no Todo Seu. Boa noite. Logo mais 11h30 da noite, confira uma entrevista com Klein do Ultraja Rigor no Ouça. Assista agora. Todo Seu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho